Olá pessoal do canal com o que? Hoje eu tô mostrando para você que tem gente que tem olho grande e não resiste e aí come demais. Carne defumada, linguiça e aí ele come muito e é batata frita e depois fica com aquela má digestão. E aí o remédio é o seguinte pessoal, você vai pegar meia colherzinha de açúcar, vai colocar no copo e vai colocar uma colher de chá de picarbonato, ok pessoal? Olha aí. Mexe e aí você vai pegar meio limão, pode ser qualquer um e vai espremer aqui ó, olha. Vai espremer e aí você já tem aqui ó, um sal de fruta espetacular e caseiro. É só isso e você vai resolver o problema.